Ele surgiu como uma das maiores promessas do Palmeiras. Com muita personalidade e talento, ele chegou ao time titular para substituir o ídolo Valdívia, que havia sofrido uma lesão e precisou assumir a função de armador principal do time com apenas 20 anos de idade. Mas afinal, que fim levou o Patrick Vieira? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Patrick Martins Vieira, mais conhecido apenas como Patrick Vieira, nasceu no Rio de Janeiro em janeiro de 1992. Depois de uma passagem nas categorias de base do Botafogo, ele se mudou para o Palmeiras ainda na base e chegou no Verdão em uma década que o time não aproveitava sua base tão bem quanto faz hoje em dia, revelando vários e vários talentos, não é mesmo? Bom, enfim, o Patrick Vieira foi campeão da Copa do Brasil com o Verdão mesmo não sendo titular em 2012, mas o ano revelaria ainda mais surpresas por torcedores ao verde paulista, mas eram surpresas nem tão agradáveis assim. Bom, ele se juntou aos profissionais em 2011 e em 2012 ele já era titular do time depois de boas atarições e principalmente depois de lesões que colocaram o time numa má fase terrível. Apesar de ser jovem, ele tinha apenas 20 anos na época, ele mostrou bastante personalidade, quando num momento mais difícil do Verdão, ele teve a coragem de assumir a condição e mostrar um bom futebol sendo titular do Palmeiras tentando livrar o time do rebaixamento naquela temporada. Mas infelizmente, por mais que o Patrick Vieira tenha tido individualmente um bom desempenho, o time não teve um final de ano tão feliz e o Palmeiras caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro no mesmo ano que foi campeão da Copa do Brasil. O Patrick Vieira, no ano seguinte, foi emprestado ao Yokohama do Japão, passou um ano no futebol asiático e depois retornou ao Brasil apenas em dezembro de 2013. Ele não conseguiu espaço de novo no Verdão e foi emprestado depois disso ao Náutico, onde sofreu uma grande lesão e infelizmente o jogador ficou um bom tempo afastado dos gramados, voltou, rodou por diversos clubes sem conseguir repetir o mesmo brilho que ele mostrou no início da sua carreira. Ele passou por São Bernardo, Londrina, Santa Cruz, jogou também na Arábia Saudita e até no Egito e voltou ao Brasil em 2021 para defender o São Bento no Campeonato Paulista. Em janeiro de 2022, o Patrick Vieira fez a sua estreia pelo Manauara, uma jovem equipe do futebol amazonense e ele foi a principal contratação da equipe para a disputa do Campeonato Estadual. Bom, ele até fez bons jogos com o time, mas ele não é nem de longe aquele jovem que surgiu para substituir o Valdívia no Palmeiras e acredite se quiser, meu amigo. Tinha gente que defendia que o Patrick Vieira era melhor do que o Mago Valdívia, dá para acreditar? Pois é. No auge da sua passagem no Verdão, o Patrick chegou a ter uma novela para renovar o seu contrato com o Palmeiras. Foi na época que o clube começou a formar o contrato por produtividade e depois de muitas rodadas de negociação, o jogador aceitou a proposta, mas a fase tanto do time quanto dele não eram nada boas e por isso que ele passou a ser emprestado por diversos clubes até ele rescindir o seu contrato com o Palmeiras. É uma pena que um jogador que mostrou tanto talento quando surgiu, acabou não conseguindo se firmar no time. Ainda assim, muitos palmeirenses guardam um imenso carinho pelo Patrick Vieira, que foi revelado pelo Verdão. Mas e você? Se lembra do jogador? Ele teria vaga no seu time? Seria bacana ele encerrar a carreira no Palmeiras? Deixe aqui nos comentários e não esquece também do like no vídeo, beleza? E quanto a mim, você já sabe. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!